Ainda te lembras amor Toda a malta gritou, até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Esse amor, pois então, começou nossa paixão Nesse bairro de verão Ainda te lembras amor, como tudo começou Se te esqueces de eu não Nosso primeiro beija-beija, foi atrás da igreja No baile rico de verão A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir E toda a aldeia também A querer nos ver acertar e para me encorajar Ainda me lembro, meu bem Toda a malta gritou, até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Esse amor, pois então, começou nossa paixão Nesse bairro de verão Toda a malta gritou, até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Esse amor, pois então, começou nossa paixão Nesse bairro de verão Eu só te tenho a ti Só te tenho a ti Não tenho mais ninguém Nunca mais ninguém Eu só te tenho a ti O que dizem pra aí É mentira, meu bem Eu só te tenho a ti Só te tenho a ti Não tenho mais ninguém Nunca mais ninguém Eu só te tenho a ti O que dizem pra aí É mentira, meu bem Por favor, não acredites Nesses boatos desmedidos É só inveja, amor Não ligues Tens que escutar o que eu te digo Tu és a única que eu chamo Amor, amor Tu és a única que eu quero Amor, amor E o meu sabor eu não derramo Nem vou dividir Com mais ninguém eu sou sincero Amor, amor Eu só te tenho a ti Só te tenho a ti Não tenho mais ninguém Nunca mais ninguém Eu só te tenho a ti O que dizem pra aí É mentira, meu bem Eu só te tenho a ti Só te tenho a ti Não tenho mais ninguém Eu só te tenho a ti O que dizem pra ir É mentira, meu pai Por favor, não acredites Em maldicências sem sentido Vem em diamantes infelizes Tens que escutar o que eu te digo Tu és a única que eu chamo Amor, amor Tu és a única que eu quero Amor, amor E o meu sabor eu não derramo Nem vou dividir Com mais ninguém eu sou sincero Eu só te tenho a ti Só te tenho a ti Não tenho mais ninguém Nunca mais ninguém Eu só te tenho a ti O que dizem pra ir É mentira, meu bem Eu só te tenho a ti Só te tenho a ti Não tenho mais ninguém Nunca mais ninguém Eu só te tenho a ti O que dizem pra ir É mentira, meu bem É mentira, meu bem Eu só te tenho a ti Não tenho mais ninguém Nunca mais ninguém Eu só te tenho a ti O que dizem pra ir É mentira, meu bem É mentira, meu bem Não perdi a esperança Não perdi Nem deixei de crer Ai, não deixei Virgem Santa Creio tanto em ti Vais mudar o sonho Que eu sonhei Com fervor Para sempre Com fervor Vou rezar Assim eu vou rezar E na senhora dos milagres De amor Nunca vou deixar de acreditar Ela vai ser minha Eu tenho fé Vou ter o amor dela Eu tenho fé Na Virgem Maria Eu tenho fé Que um dia vou tê-la Da cabeça aos pés Ela vai ser minha Eu tenho fé Vou ter o amor dela Eu tenho fé Na Virgem Maria Eu tenho fé Que um dia vou tê-la Da cabeça aos pés Não perdi a esperança Não perdi Nem deixei de crer Ai, não deixei Virgem Santa Creio tanto em ti Vais mudar o sonho Que eu sonhei Com fervor Para sempre Com fervor Vou rezar Assim eu vou rezar E na senhora dos milagres De amor Nunca vou deixar de acreditar Ela vai ser minha Eu tenho fé Vou ter o amor dela Eu tenho fé Na Virgem Maria Eu tenho fé Que um dia vou tê-la Da cabeça aos pés Ela vai ser minha Eu tenho fé Vou ter o amor dela Eu tenho fé Na Virgem Maria Eu tenho fé Que um dia vou tê-la Da cabeça aos pés Ela vai ser minha Eu tenho fé Vou ter o amor dela Eu tenho fé Na Virgem Maria Eu tenho fé Que um dia vou tê-la Tenho fé Sim, eu tenho fé Eu tenho fé Agora eu tenho fé Eu tenho fé Se eu acordo para amar-te E se durmo para abraçar-te Se eu existo só por ti Se caminho pelos teus passos Se me aninho nos teus braços Se respiro só assim Diz-me então se tu souberes Depois desse adeus que queres Que saí da vez, meu bem Para quem só por ti está vivo Tudo faz para estar contigo Diz-me tu Porque eu não sei Quando este amor acabar O que é que vai ser de mim Por quem é que eu vou chorar Por quem é que eu vou sorrir Quando este amor acabar Só uma certeza tem cor Acaba-se a minha vida Quando acabar este amor Se eu só falo para escutar-te E se canto para louvar-te E se luto só por ti Se eu só venço a teu lado Se me aguento sem pecado Sou mais homem só assim Diz-me então se tu souberes Depois desse adeus que queres Que saí da vez, meu bem Para quem só por ti está vivo Tudo faz para estar contigo Tudo faz para estar contigo Diz-me tu porque eu não sei Quando este amor acabar O que é que vai ser de mim Por quem é que eu vou chorar Por quem é que eu vou sorrir Quando este amor acabar Só uma certeza tem cor Acaba-se a minha vida Quando acabar este amor Quando este amor acabar O que é que vai ser de mim Por quem é que eu vou chorar Por quem é que eu vou chorar Por quem é que eu vou sorrir Quando este amor acabar Só uma certeza tem cor Acaba-se a minha vida Quando acabar este amor Por quem é que eu vou chorar Por quem é que eu vou chorar Por quem é que eu vou chorar Toda a vida foi assim Sempre assim o meu viver Não quero quem me quer é mim E quem eu quero não me quer Toda a vida foi assim Sempre assim o meu viver Não quero quem me quer é mim E quem eu quero não me quer Foi sempre assim toda a minha vida Quem eu quero não me quer Foi sempre assim toda a minha vida Quem eu quero não me quer Quando encontro quem desejo Ai não tem desejo igual Quando alguém me dá um beijo Quando alguém me dá um beijo Não é um beijo fatal Quando encontro alma gêmea Ai a alma não confia Quando há outra que me queira Não querendo Nada me diz Toda a vida foi assim Sempre assim o meu viver Não quero quem me quer é mim E quem eu quero não me quer Toda a vida foi assim Sempre assim o meu viver Não quero quem me quer é mim E quem eu quero não me quer Foi sempre assim toda a minha vida Quem eu quero não me quer Foi sempre assim toda a minha vida Quem eu quero não me quer Quando encontro aquele toque Não há química na mel Quando alguém me dá um doce Nunca é aquele mel Quando encontro alma gêmea Ai a alma não confia Quando há outra que me queira Não querendo Nada me diz Toda a vida foi assim Sempre assim o meu viver Não quero quem me quer é mim E quem eu quero não me quer é mim Toda a vida foi assim Sempre assim o meu viver Não quero quem me quer é mim E quem eu quero não me quer Foi sempre assim toda a minha vida Quem eu quero não me quer E quem eu quero não me quer Foi sempre assim toda a minha vida Quem eu quero não me quer Foi sempre assim toda a minha vida Quem eu quero não me quer Se eu tenho por inteiro Saúde e algum dinheiro Ninguém entende porquê que anda assim Sombrio e apagado Olhar meio acabado Estou tão diferente toda a gente diz Não há quem não me diga Tenho tudo na vida Qual a razão deste meu padecer Só eu sei o que tenho E se vocês não sabem eu vou lhes dizer Mal de amor Estou assim desde que ela foi Mal de amor Não tem cura o que me dói Mal de amor Estou assim porque ela não está Mal de amor A doença pior que há Se eu tenho passo a passo Sucesso no que faço Ninguém entende a razão E o porquê De eu andar tão embaixo Sempre mal encarado Estou tão diferente toda a gente vê Não há quem não me diga Não há quem não me diga Estou assim porque ela não está Mal de amor A doença pior que há Mal de amor Estou assim desde que ela foi Mal de amor Não tem cura o que me dói Mal de amor Mal de amor Estou assim desde que ela foi Mal de amor Não tem cura o que me dói Mal de amor Estou assim porque ela não está Mal de amor A doença pior que há A doença pior que há Não tem cura o que me dói Mais cura o que me dói Pode ver o sol de inverno Maior temporal Venha tudo o que há mais forte Porque mesmo assim Eu juro Nada no mundo Nada no mundo nos consegue separar Nada no mundo nos consegue separar Pode vir a fúria louca de um vulcão ou mil Pode vir o Deus da terra e o Deus do mar Venha até a maior força porque mesmo assim eu juro Nada no mundo nos consegue separar Nada no mundo nos consegue separar Nada vai quebrar os laços deste amor divino Esta ligação do sangue nada vencerá Se o céu nos soltou nos passos no mesmo destino Nada no mundo nos consegue separar Nada no mundo nos consegue separar Pode vir o vento norte e as chuvas de abril Pode vir o som de inverno maior temporal Venha tudo o que há mais forte porque mesmo assim eu juro Nada no mundo nos consegue separar Nada no mundo nos consegue separar Nada vai quebrar os laços deste amor divino Esta ligação do sangue nada vencerá Se o céu nos soltou nos passos no mesmo destino Nada no mundo nos consegue separar 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 Não me abandonas outra vez Não voltas a dizer adeus Nem por um dia ou dois ou três Quando te vais eu não sou eu Não me abandonas outra vez Não voltas a sair de mim Uma semana, um ano ou um mês Quando te vais é sempre assim Fico louco, louco, louco Quando me faltas Louco, louco, louco Para que eu não perca mais a lucidez Não me abandonas outra vez Fico louco Louco, louco, louco Quando me faltas Louco, louco, louco Para que eu não perca mais a lucidez Não me abandonas outra vez Não me abandonas outra vez Não me abandonas Não voltas a dizer adeus Nem por um dia ou dois ou três Quando te vais Quando te vais eu não sou eu Não me abandonas outra vez Não me abandonas Não me abandonas Não voltas a sair de mim Uma semana, um ano ou um mês Não me abandonas Quando te vais é sempre assim Fico louco Louco, louco, louco Quando me faltas Louco, louco, louco Para que eu não perca mais a lucidez Não me abandonas outra vez Fico louco Louco, louco, louco Quando me faltas Louco, louco, louco Para que eu não perca mais a lucidez Não me abandonas outra vez Fico louco Louco, louco, louco Quando me faltas Louco, louco, louco Para que eu não perca mais a lucidez Não me abandonas outra vez Fico louco Louco, louco, louco Quando me faltas Louco, louco, louco Para que eu não perca mais a lucidez Não me abandonas outra vez Fico louco Louco, louco, louco Quando me faltas Louco, louco, louco Para que eu não perca mais a lucidez Não me abandonas outra vez Fico louco Louco, louco, louco Quando me faltas Louco, louco, louco Para que eu não perca mais a lucidez Não me abandonas, não me abandonas outra vez Hoje que eu tinha esquecido Hoje que eu estava melhor Chegou de novo o cupido do teu amor Logo atirou no meu peito A flecha que eu não queria ter Sinto outra vez o efeito que queria esquecer Juro em nunca mais entregar-me Depois do que sofri por ti Mas tu voltaste a envenenar-me Eu não resisti O teu amor veneno Envenenou assim meu coração Voltei a crer aquilo que eu condeno Voltei a não saber dizer que não O teu amor veneno Só me faz mal e mesmo assim eu estou Pronto a trocar o meu viver sereno O teu veneno de amor Hoje que eu tinha esquecido Hoje que eu estava melhor Chegou de novo o cupido do teu amor Logo atirou no meu peito A flecha que eu não queria ter Sinto outra vez o efeito Que queria esquecer Juro em nunca mais entregar-me Depois do que sofri por ti Mas tu voltaste a envenenar-me Eu não resisti O teu amor veneno Envenenou assim meu coração Voltei a crer aquilo que eu condeno Voltei a não saber dizer que não O teu amor veneno O teu amor veneno Só me faz mal e mesmo assim eu estou Pronto a trocar o meu viver sereno O teu veneno de amor O teu amor veneno Envenenou assim meu coração Envenenou assim meu coração Voltei a crer aquilo que eu condeno Voltei a não saber dizer que não Voltei a não saber dizer que não Voltei a não saber dizer que não O teu amor veneno O teu amor veneno Só me faz mal e mesmo assim eu estou Pronto a trocar o meu viver sereno O teu veneno O teu veneno de amor O teu amor veneno Envenenou assim meu coração Voltei a crer aquilo que eu condeno Voltei a não saber dizer que não Voltei a não saber dizer que não O teu amor veneno Só me faz mal e mesmo assim eu estou Pronto a trocar o meu viver sereno O teu veneno O teu veneno de amor Amém Esta ilha é nossa bonita como tu és Vestida de mil cores com o carinho das marés Me deita a ver as ondas com o sol quente a brilhar À sombra da palmeira e do salgueiro a sonhar Com o teu corpo sempre para sempre acompanhar Vem, 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 dá-me beijos ao luar Vem, 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 junta as ondas deste mar Vem, 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 com as estrelas lá no ar Vem, 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 no teu rosto a brilhar Vou navegando Vou descobrir no teu olhar Esta ilha é nossa bonita como tu és Vestida de mil cores com o carinho das marés Me deita a ver as ondas com o sol quente a brilhar À sombra da palmeira e do salgueiro a sonhar Com o teu corpo sempre para sempre para sempre acompanhar Vem, 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 dá-me beijos ao luar Vem, 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 junta as ondas deste mar Vem, 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 com as estrelas lá no ar Vem, 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 no teu rosto a brilhar Vou navegando Vou descobrir no teu olhar Vem, 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 dá-me beijos ao luar Vem, 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 junta as ondas deste mar Vem, 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 vem Vem, 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 com as estrelas lá no ar Vem, 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 no teu rosto a brilhar Vou navegando Vou descobrir no teu olhar Vem, 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 dá-me beijos ao luar Vem, 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 junta as ondas deste mar Vem, 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 com as estrelas lá no ar Vem, 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 no teu rosto a brilhar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem